Fala aí, meus amigos! E aí, beleza? Estamos aqui, voltamos para mais uma resenha. Demoramos a falar de discos aqui. O último disco foi com o Greta Van Fleet, né? Greta Van Fleet foi a última resenha que nós fizemos aqui. Foi o Greta ou foi o Weezer? Vocês lembram? Foi o Weezer? Eu acho que foi o Weezer. Como o senhor não gosta, o senhor faz questão de esquecer. É verdade. É verdade. O senhor não gostou do disco, o senhor limou do seu... Essa atitude persecutória não dá. Então, vocês que estão chegando aqui no nosso programa agora, estão vendo esse vídeo, se vocês forem fãs ou gostarem de Weezer ou de Greta Van Fleet, as duas bandas, as duas resenhas estão aqui. Vão parecer que nos cards uma por uma aqui, para vocês poderem ir lá conferir o que nós achamos desses álbuns novos do Greta Van Fleet e do Weezer. Mas hoje nós viemos aqui falar de Halloween. Vamos falar do Zé, 16º álbum de estúdio do Halloween, o Monemon, né? O primeiro álbum da banda, com os três vocalistas. A banda vem com um super time, sete integrantes e a gente vai discutir aqui, ver se funcionou isso aí, esse disco conhecer essa formação. Vamos falar sobre tudo isso. Primeiro, falar com meus companheiros aqui. Marcos Bragato, como é que está o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, muito bem, obrigado. Falar aqui de um belo lançamento do Heavy Metal desse ano de 2021. Bastante aguardado, né? Atrasou com a pandemia e é um álbum também que eu diria que quem um dia imaginou que um álbum com essa galera toda junta ia acontecer? É isso, é reunião dos amigos. E aí, professor Ciel, tudo bem com o senhor? E aí, Bruno, beleza, meu amigo? Bragato, ouvintes, espectadores e pessoas próximas. Estamos aqui, né? Vamos falar desse disco Halloween. Galera que é viciada no papo é pop, né? Nos papo é pop freaks sabem que essa não é exatamente a minha praia, mas eu vou fazer o meu melhor e aprender. Não se dê pra si, professor. É verdade, eu preciso admitir pra que depois eu possa cometer minhas gafes em paz, entendeu? Então, estamos aqui pra aprender, mas eu gostei do disco, hein? Já digo logo, de antemão, assim, pra dar o gostinho. Você já veio com a nota pronta? Eu tô com a nota já pronta aqui, lavrado em cartório, reconhecida firme e tudo mais. Então é isso aí, meus amigos. Antes de falar o que nós achamos dos discos, falar as músicas preferidas e também dar as notas e o Ciel vai revelar a nota dele, vamos mudar aquela vinheta aí. Então é isso aí, meus amigos. Estamos aqui de volta, vamos agora desmiçar esse novo álbum do Halloween, falar pra vocês aí que estão curiosos pra saber a nossa opinião sobre, como diz o título aí, o que nós achamos desse novo álbum do Halloween, o Halloween. Marcos Bragato, você pode começar dando as impressões e iniciar desse álbum aí do Halloween? O que você achou? Você que é um diferente do Ciel, você já acompanha a banda, é estudioso desse grupo aí. É um grande honorário do Halloween. Tem um currículo, né? Tem um currículo que pode, né? Vem de longe. Fortalecer ainda mais a sua opinião. Diga aí, Marcos Bragato. É, só reafirmando que essa formação a nossa reunião em 2016 pra fazer a turnê chamada Pumpkin United, né? A abóbora é o símbolo, né? É o mascote símbolo do Halloween. Então o Pumpkin, na verdade, é como se fosse um mascote em si próprio. E pela primeira vez eles fizeram uma coisa sui generis do mundo do metal, do rock, da música de uma maneira geral, que é, enquanto fica todo mundo discutindo qual é a melhor fase, qual é o melhor vocalista, eles juntaram os dois numa formação só. E não satisfeito com isso, ainda trouxeram de volta o Ken Hansen, que é o vocalista elemento fundador, que também canta. O que faz, então, a banda ter três vocalistas. O Andy Darius, que é o vocalista das fases mais recentes. O Michael Kiske, que é o vocalista clássico da formação da melhor época do Halloween, da época dos álbuns Keeper of the Seven Keys, parte 1 e 2. Ele acabou saindo depois, o Andy Darius entrou, e até hoje o Andy Darius, apesar de ter feito uma carreira numa segunda fase belíssima, até hoje é sempre a da questionado. E de modo que agora estão os três. Esse é o primeiro disco com o Michael Kiske desde 93, quando eles lançaram o Camarion. E é o primeiro disco com o 88, quando saiu justamente o Keeper of the Seven Keys, parte 2. Então, a expectativa primeira, essa turnê ia dar certo, e deu muito certo. Fizeram shows aí de três horas e meia. Não tô falando do show do Rock in Rio e do Rockfest em São Paulo, porque foram shows de festivais em que eles fizeram shows menores. Mas chegaram a fazer um show em São Paulo no ano anterior, em 14... em 14 não, em 16... em 17, aliás. 17, 17. Chegaram a fazer um show em São Paulo, que durou mais de três horas. Esse sim, mais de três horas de duração. E a coisa deu certo, mas também por ser um show, foi importante também um revezamento, né? Pra cada vocalista aguentar a sua parte. Mas também chamou a atenção o entrosamento deles em várias músicas, que era cantada por um, passou a ser cantada pelos dois, e ficou uma coisa bastante interessante. Agora, fazer um disco já é um passo a mais, porque todo mundo sabe que esse tipo de coisa envolve quantidade de composições, envolve quem aparece mais, quem aparece menos. Tem muita coisa de ego no meio do rock, ainda mais de vocalistas. E fora a expectativa de que, com a volta de todo mundo da época de ouro, se lançasse o disco compatível com os discos da época de ouro, né? O que torna a coisa com uma certa pressão pra uma volta, né? Ao auge, aquela coisa que todo mundo sonha, mas todo mundo sabe que não vai acontecer, né? E nem a régua não pode ser tão alta assim. Enfim, eles acabaram fazendo, na minha opinião, um belo disco, um disco que, curiosamente, tem poucas composições do Kay Hansen, eu acho que só duas músicas, sendo que uma é uma introduçãozinha. Um disco em que os dois vocalistas se revezam, e é curioso, porque pelo menos a primeira impressão que eu tive é que não se tem a noção exata de quem tá cantando logo de cara, sabe? Os produtores conseguiram fazer a coisa de tal forma que não ficou tão diferente de quando um está cantando ou de quando o outro está cantando. É claro que dá pra diferenciar, mas não há um predomínio de, vamos dizer assim, dotes vocais de um em relação ao outro nessa ou naquela faixa. O Kay Hansen quase não canta, inclusive. O Kay Hansen, que é também guitarrista, ele praticamente só canta nos refrãs das músicas, onde tem muitos coros, né? O Henry sempre trabalhou com muito coro também, ele contribui muito ali. E os dois produtores, eles conseguiram, eles conseguiram fazer um bom trabalho, eu acho que ele tem um mérito bastante interessante. O Charlie Balfand e o Dennis Ward, que já trabalharam com a banda em várias fases, eu acho que eles conseguiram embolar com esse set aí no estúdio, sabe? Fazer um disco bastante interessante, um disco poeso, um disco que tem um certo conceito musical e de história ao longo de quase uma hora de tempo, não seria menor, né? Porque eu estava muito preocupado que esse disco poderia ser exagerado demais, eu digo exagerado demais, porque o Halloween já é exagerado, né? Essa coisa do heavy metal melódico, do power metal, o chame como queira, ela é uma coisa meio exagerada, é uma coisa que se você der um pouquinho mais de corda, vira a linha e vira um pouco cafona, vira um pouco, né? Aquela coisa que passa um pouco dos limites. E eles souberam controlar isso aí direitinho, de modo que não é uma coisa muito exagerada, eu tinha medo que viesse um disco duplo, porque se vem um disco duplo, a certeza que ia ter coisa sobrando. Bom, tem um CD bônus com quatro músicas, que saiu em alguns lugares, eu fiz questão de não ouvir para focar no disco. Aliás, é no CD extra que está a música Pumpkin United, que foi o single que eles lançaram anteriormente, que eu achei que ia ser só esse single e nada mais, mas eles acabaram aparecendo com o disco. É um disco vigoroso, eu posso chamar que é um standard do Halloween, tem a música, tem a Skyfall, que foi o primeiro single que saiu numa versão edit de sete minutos, agora ela vem glamourosa com os 12 minutos. Ela vem com seus 12 minutos ali, não enche o saco, é lá no final, não atrapalha, é uma música muito legal, eu acho que é importante porque lembra outras músicas do Halloween, que é o próprio The Seven Keys, que é do lado inteiro do disco, a própria Halloween, que não chegou a ser faixa título do disco, é o primeiro disco chamado Halloween, mas tem uma música chamada Halloween, que também é longa, enfim, vários discos da carreira do Halloween tem essas músicas longas, é uma característica do grupo, que eu acho que é natural que eles mantivessem, então não considero isso um exagero, e a música também é boa, e tem várias boas composições, mas eu chamaria a atenção que além dos três vocalistas, vamos chamar assim, considerando o Kay Hansen também um vocalista, embora tenha cantado pouco, o grupo também tem três guitarristas, né, que é o próprio Kay Hansen, que é o Mike Weikar, que pra mim é o cara, é o cara que segurou a onda da banda esse tempo todo, é uma espécie de Tony Iom do Black Sabbath, quando todo mundo foi embora, ele ficou na mão lá, carregando a banda nas costas, chamando integrante ruim, mandando embora integrante ruim, escolhendo fulano, aturando, o vocalista meio rouco, mudando tudo, ele que segurou, ele que roeu o osso, né, do Halloween, o Halloween hoje, num período já de glamourização de novo, e tem também o Sasha Gessner, que é o mais jovem aí, não é o mais novo na banda, o mais novo é o baterista Daniel Lobley, que é de 2005, ou seja, a banda, essa última formação, tirando os que voltaram agora, já tem uns 15 anos, é uma banda bastante entrosada, e tem essa formação sui generis de sete integrantes. Eu considero um disco bastante vigoroso, um disco que chama mais atenção pelo conjunto da obra do que por destaque em algumas músicas, mas eu posso destacar umas três ou quatro aqui facilmente. Tem várias composições aqui de sotaque pop, cheia de ponte, cheia de refrão grudento, que há quem pense que no heavy metal isso não acontece, nesse tipo de heavy metal acontece assim, toda música tem introdução, tem ali a parte um, parte dois, tem a ponte, tem o refrão, se preferir tem o estribilho, né, tem esse tipo de coisa toda. Então tem muita música aqui que dá pra ir já pro panteão das músicas fáceis, eu não gosto de falar pop, porque o termo pop no meio do resto, o metal pega mal pra cacete, sabe? Mas quando eu digo pop, eu quero dizer na questão de fácil assimilação, de ser cativante, de grudar no ouviro da gente, de poder tocar em qualquer lugar que ninguém vai se incomodar tanto, mesmo que às vezes a música tenha cinco ou sete minutos, porque esse tipo de, esse tipo, esse ambiente do heavy metal, essa subdivisão do heavy metal, ela tem seus exageros e faz parte ter esses exageros. Eu acho que o Andy Daly está muito bem, eu acho que o Michael Kiske, que era dúvida antes da turnê começar, porque o Michael Kiske tem uma carreira estranha, ele quando saiu do Hello Room, ele meio que entrou numa religião, desapareceu, sumiu. Aí de um tempo pra cá, ele apareceu com a banda dele e depois tocou até no Monstros Over Rock em São Paulo, em 2015, se não me engano, 16, ou 14, por aí, já estou perdendo a conta dos anos. E aí, do nada, ele reapareceu com a voz em dia, cantando com aquele agudo dos velhos tempos, ainda mais em estúdio, que qualquer coisa você faz de novo, qualquer coisa você arruma, mas ele já vinha bem, quem foi aqui no show do Rock in Rio ou no show do Rock Festo em São Paulo, percebeu que ele vem mandando bem, mas também se revezando no show, e aqui no disco ele está muito bem. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também, pra depois a gente entrar aqui nos destaques das músicas, mas já deu pra ver que Skyfall, com os seus 12 minutos e 11 segundos, pra satisfação do professor Céu, é a minha preferência. É, rapaz, eu ouvi o disco, né, como eu falei, não é a minha praia. Sei o que é o Halloween, né, conheço a banda, já tinha ouvido alguma coisa aqui ali ao longo do tempo, mas um disco inteiro do Halloween com afinco foi a primeira vez que eu ouvi, né, tem que dizer isso logo. Ponto pra gente, ponto pra gente. Sim, sim, contanto o jornalismo me obrigou. E achei interessante, eu já sabia que era uma banda de power metal, né, e é realmente um som com muitos excessos. E eu acho que esse disco, como é um disco que demorou aí, houve um espaço de tempo de cinco anos entre o anterior e esse, e essa questão toda dessa turnê de reunião, né, que vieram os membros das antigas aí, e que foi uma turnê muito bem sucedida, né, tanto que os caras permaneceram, né, como o Bragato falou antes, eles eram só pra participar dessa turnê, depois eles acabaram ficando, voltaram pra banda. Então, eu acho que a banda procurou dar exatamente o que o fã queria, entendeu? Ah, estamos aí esse tempo todo sem gravar um disco, nós estamos voltando pra banda, então vamos dar o que eles querem, vamos nos esbaldar aqui. E foi exatamente isso que a banda fez, me parece. É uma banda, é um disco que tem 73 minutos, o Bragato, é mais de uma hora, né, 73 minutos. Não, porque eu só tô considerando aquelas quatro músicas extras, né? Olha, não tô não, eu tô contando... Sem elas eu contei aqui 64. Eu tô contando, são 14 músicas. 12. Ah, então eu tô contando duas. Você deve ter tido alguma edição especial com dois bônus aí. Tudo bem? Sim. Não, então tranquilo. Sofreu mais do que eu pensava, hein? O quê? Sofreu mais do que eu esperava, então. Não, eu não sofri, cara, achei um som... Vocês sabem que eu gosto muito da coisa da produção no estúdio, achei um disco muito bem gravado, foi gravado na Espanha, tava vendo isso, gravado em Tenerife, que fica ali nas Ilhas Canárias, na Espanha. É lá onde mora o vocalista, Andy Derris. Ah, rapaz, então foi gravado lá na esquina da casa do cara. Então, é um disco muito bem feito em estúdio. As músicas, realmente, tem algumas músicas ali que você acha que você tá cavalgando um cavalo branco numa planície, liderando um exército que vai tomar posse de uma cidade ou coisa parecida. Você vem ali com aquela coisa épica mesmo, né? Faz parte do ideário da banda esse tipo de som épico, né? Inclusive, lendo algumas resenhas a respeito do disco, muita gente, ah, essa música é épica, essa é digna de ser chamada de épica. Ou seja, o fã espera isso, né? O fã quer isso. Então, eles foram jogando pra galera que é o que, enfim, tem que ser feito pelas bandas, né? Os caras vão fazer essas coisas. Não, eu vou fazer um disco difícil. Eu vou fazer um disco intencionalmente complexo, não sei o quê. Tem que lembrar que é o fã que tá ali te dando apoio esses anos todos, né? E uma banda veterana, eu acho que é muito coerente por parte deles que tem feito isso. Gostei muito da questão das três guitarras. Me lembra muito Iron Maiden, que é uma outra banda que transita nesse território, mas com um pouco mais de parcimônia, né? Eles não pisam tão fundo nessa coisa do power metal, ainda que a gente perceba algumas influências aqui e ali. Acho que me lembrou algumas coisas, me lembrou algumas bandas dos anos 80, me lembrou alguma coisa do Europe, que era uma banda sueca, que era uma coisa que teve um sucesso muito... Ainda existe, né? Sim, tocou no Brasil aí, ano retrasado. Ah, eu não sabia. Que fez muito sucesso com Final Countdown, né? E outro dia eu tava vendo um desses vendedores de CD na internet botando lá o Final Countdown à venda em CD e esgotou em questão de um segundo, um minuto as pessoas. É meu, é meu, é meu, assim. Porque é um disco muito emblemático, é de 87, se não me engano, esse disco. Eu detectei algumas influências desse metal, desse hard rock metal, ali do centro da Europa, né? O Halloween é uma banda alemã, o Europe sueco. Então a gente tem toda uma coisa europeia dessas sonoridades mais clássicas, que tem origem ali na formação musical dos caras, nas escolas e tudo mais. Achei um disco interessante, achei um disco pra quem não é fã dedicado. Achei muito acessível, eu não tive nenhum problema. Ah, isso aqui, não sei o quê e tal. Pelo contrário, é um disco musicalmente bonito. Muitos solos de guitarra, muito bem feitos. Eu acho que esse entrosamento das três guitarras aí é total. Riffs, assim, em todos os cantos que você possa ouvir. Solos bacanas. Algumas músicas oscilam muito os climas, assim. Eu gostei muito da faixa de abertura, Out of the Glory, que é uma coisa, assim, parece uma música de filme, assim, feita ali de, assim, sobre encomenda. Fear of the Fallen, que vem logo em seguida, também gostei muito. Então achei um disco muito acessível, e isso é legal. Porque eu já, em outras vezes aqui no programa, eu já falei, gente, essa aqui não dá pra mim, porque eu não vou saber ter acesso a esse tipo de som, porque ele é muito hermético pra uma pessoa que não é familiarizada com a coisa do som mais pesado, que é o meu caso. Mas esse tipo de som pesado, que é inegavelmente pesado, ele é acessível. E isso eu acho um mérito danado dos caras. E é uma coisa que é fruto da experiência. Então, ainda mais com esse retorno dos membros mais antigos, é o Dream Team do Halloween em campo, né? Então isso é o tipo da coisa que o fã, cara, deve estar mais feliz que pinto no lixo com esse tipo de coisa. É o disco dos sonhos. Isso é uma coisa que, raras vezes, eu vi acontecer de formações antigas coexistindo com formações do presente, e aí fazendo juntas um disco. Poderiam ter feito só a turnê, já estaria de bom tamanho pros fãs. Os caras entraram em estúdio, fizeram um disco inédito e bom. Então acho que isso é um momento que os fãs devem estar, assim, em êxtase, né, cara? Acho justo, porque o disco é um disco muito bem feito, e tem vários momentos bacanas, até pra quem não é tão fã de metal como é o meu caso. Seria, por exemplo, se você imagine, viu, Bruno, só um instantinho, você imagine o Deep Purple voltando com o Ian Guilho e Coverdale e o Glenn Hughes juntos. Pois é, cara, foi exatamente isso que me veio à cabeça quando eu tava ouvindo. Cara, essa é a mesma coisa que o Purple, todos os marques do Purple voltando ao momento. É, ou, sei lá, o Iron Maiden com o Bruce Diggs e o Paul Dayano, como se fosse possível, né? Não digo nem o Blaze Baller, que o Blaze Baller o pessoal não gosta, né? Mas vamos supor os três, né? Vai lá, bota o Blaze Baller aí, né? Gostei, gostei, achei bacana. O evento, achei bacana. O Celso citou Dream Team. Na história do Heavy Metal, acho que um dos fãs mais exigentes que eu conheço é o fã de Halloween, né? Fã de Halloween sempre lança um disco, às vezes o disco é bom, não tem nem muitas falhas, mas os caras querem uma cópia do Was of Jericho, e os caras ficam sempre colocando alguma, algum angu, algum caroço no angu. Esse álbum aqui, cara, a expectativa aumenta ainda mais, né? Porque eu vi, porra, todo mundo tá aqui, cara, então você tem que vir uma coisa acima da média. E eu que, pra mim, ouvindo esse trabalho, é uma volta ao Halloween, a grande forma, os melhores momentos. Eu não devia deixar nada a dever à grande fase, aos grandes discos que todo mundo pede e tal, pra que sejam repetidos. Porque, assim, eu questiono um fã exigente, o que você espera de um álbum do Halloween? Guitarras sensacionais? Tem muitos nesse disco aqui. Vocais, os vocais aqui estão incrivelmente bem dialogados, cara, uma coisa impressionante. Eu achei que ia ficar uma farofa, porque eles são diferentes das vozes. E eu achei que ia ficar uma farofa, não, cara, eles estão bem dialogados. Às vezes, como o Bregato falou nisso, às vezes tem dificuldade de saber. Sabe o que o cara cantou aqui também nessa música? Não sabe por que são três caras ali fazendo aquilo. Além disso... A harmonização dos vocais, né? Os vocais harmonizando. Exatamente. Além disso, a questão das músicas longas, que vocês falaram aí, tem músicas longas, como a história do Halloween. Halloween tem músicas de 14 minutos, né? Não é uma, não são algumas. Já fazia uma lista das músicas acima de 10 minutos do Halloween. O disco, ele não é um disco, embora seja uma questão de rápido, não é um disco parado pro progressivo, não. Ele é rápido, quase o tempo todo. Ele é um disco com faixas mais aceleradas. O que é uma característica que não é tanto. O Halloween, quando faz músicas longas, são músicas que vão... É como quase progressivo, vai baixo, vai alto. Isso é praticamente quase tudo rápido. Tenso, que é de épico, mas é um disco muito direto. Eu gostei muito, tem muitas referências que eu vou citar, inclusive, nas músicas que eu não vou falar aqui. Mas são referências que saem até desse heavy metal tradicional ou perístico, como foi, como o Iron Maiden propôs há muito tempo, né? Eu acho que dá pra gente trazer várias situações aqui, várias referências, e não tenho o que reclamar. Pra mim, funcionou muito bem. Não ficou acessível, como diz o Bragata. Um álbum que você escuta do início ao fim. E, pô, show de bola, sem nenhuma... Tem virtuose? Lógico que tem, a heavy metal. Mas não é nada exagerado, não é nada assim pra estilo linguiça. Não é, não parece uma disputa de egos, de ó, vamos mostrar aqui quem tá cantando mais aqui, mas não, não tem isso. Todos eles trabalham em prol da música. E eu acho que a proposta do álbum, ela é muito bem feita, muito bem acabada. Acho que o mais importante é, é um álbum muito bem acabado. Eu acho que ele está, na minha opinião, entre os melhores álbuns do Halloween. Não preciso voltar muito atrás, nem falar porque lançou agora, não. Eu ouvi ter um fã falando esses dias, falando assim, eu preciso estar esse disco umas 10 vezes pra ver se ele realmente é bom. Eu falei, pô, se eu estar mais 10 vezes, eu vou achar que esse disco é o melhor da carreira. Porque pra mim, com duas audições, eu já achei ele ótimo. Então, é um volta à forma. Não, eu diria o contrário. Se você pretende ouvir 10 vezes e na segunda tá show ruim, você pode parar, né, cara? É verdade. Para por aí, porque não tem como nem continuar. Agora, eu achei muito bom. Eu achei uma volta às raízes mesmo, a melhor forma do Halloween. Dá pra você botar esse álbum aqui como um protocolar. Assim, ó, um álbum bom do Halloween pra você começar e entender qual é a banda. Esse disco dá pra botar nessa categoria, com certeza. Tanto que o nosso professor Céu aqui, mesmo, né, nos sentindo ambientado ao estilo, gostou de primeira. Vocês querem dar algum destaque, obrigado, sobre o álbum, antes de a gente entrar nas músicas? Não, eu quero só lembrar que o Halloween, ele, a carreira dele, esse período aí que o Céu até observou bem de seis anos sem gravar, é o maior de todos. O que significa que ele sempre lançou disco com uma certa irregularidade. E que depois dos Keepers, né, o que a chamada era Keepers, que é o Keepers of the Seven Keys, parte 1 e parte 2, que o Kay Hansen saiu pra montar outros projetos, montar o Gamma Ray e seguir a vida dele, a banda entrou numa fase muito ruim. O baterista também, Ingo, ele tinha um problema de esquizofrenia, acabou também falecendo. E aí a banda entrou numa fase muito ruim de discos fracos. Lembrando que o Keeper of the Seven Keys é a fase que praticamente é o marco fundador do segmento do heavy metal melódico, né, que é a radicalização do que o Iron Maiden fazia pra um lado mais melódico da coisa, pra um lado do agudo mais agudo ainda, o solo melódico, mais melódico ainda. Essa coisa toda que virou uma febre. A Alemanha, então, naquela... Você falou da região central. A Alemanha que vinha da queda do Muro de Berlim, quando isso acontece, explode o heavy metal na Alemanha, a ponto de hoje o maior festival de metal do mundo acontecer lá, já tem algum tempo. E a banda entrou numa várzea incrível, até que, quando o Michael Kiske saiu, por questões pessoais, e entrou o Andy Darius, e com o disco Master of the Rings, praticamente começa uma nova carreira do Halloween, já um pouco mesclada com hard rock, o Andy Darius traz dessa fase também, e aí tem mudança de vários integrantes aqui, a colar, que eu não vou entrar no mérito agora, o Roland Capoe andou tocando lá também, um entre-sai de bateristas, até algum tempo pra trás, e eles viram uma carreira bastante regular, ou seja, lançando de três em três anos, um disco estando... e essa mudança agora na formação foi um fato novo que a banda precisava agora. Além de ser um fato novo, não é só o fato, a coisa funcionou. Era facinho, facinho de, no meio da turnê, rolar uma briga lá e não continuar. Era facinho de entrar num estúdio, e ter briga de ergo lá e alguém sair. Era bem tranquilo disso acontecer, e não aconteceu. O que dá a entender que realmente a coisa funcionou de verdade, né? Não tem nada postiço aqui. Quanto que o Céu falou que eles fizeram realmente o que os fãs queriam, acho que é o que eles queriam também, porque não fazia nenhum sentido juntar esses caras todos pra inventar a roda agora, sabe? É, fazer disco experimental, né? Vamos fazer um disco eletrônico. Pode ser que a banda até continue depois aqui, eles vão fazer mais turnê, e aí daí pra frente eles pensam em alguma coisa, mas eu acho que nem é o caso mais. Como eu sempre falo, depois que uma banda tem 20, 25 anos de estado, ela pode ser uma banda de clássico rock. E aí beber da sua própria fonte, não vejo problema algum. Desde que seja uma coisa bem feita, desde que não seja uma coisa muito exagerada, desde que tenha composições legais, discos bem feitos. Eu lembro que eles tentaram fazer, em 2005, o Keeper of the Seven Keys The Legacy, que seria a terceira parte do disco. Já pelo título não funcionou. Você ouvindo hoje, até ouvir recentemente há pouco tempo, é um bom disco, sabe? Mas na época não golou. Ninguém queria um Keeper com... um terceiro Keeper com aquela formação. Agora, se eles metessem aqui um parte 4 do Keeper aqui, talvez não desse certo. Então foram bem, meteram a faixa título. Até para... Alguém vai argumentar a entrevista. Não, essa é a essência do Halloween, por isso demos esse nome, com um monte de homônimo e tal. É isso que eles vão falar em entrevista, se já não estão falando por aí. E eu acho que eles fizeram o que tinha que ser feito. Fizeram o trabalho que tinha que ser feito. Daqui para frente, agora, não importa. E eu acho que esse disco aqui honrou, vamos dizer assim, as tradições da banda dos seus melhores momentos. É, só para endossar o que o Bruno falou com relação ao disco, é um disco didático mesmo, né? Eu acho que tudo que o fã, tudo que o ouvinte de primeira viagem precisa para saber da banda, tem nesse disco. A boa produção, o diálogo das guitarras, os vocais, que aí, no caso, é manha de produção, é manha de estúdio, esse diálogo dos vocais e tudo. E as boas composições, isso é uma coisa também que... É fruto também dessa convivência bacana dos caras. As composições são muito bacanas, tudo muito bem feito, boas músicas. Não adiantava nada a boa vontade, o entrasamento, a brodagem, se as músicas fossem ruins também. E não. O disco tem ótimos momentos. Então, acho que é um triunfo mesmo. Aproveitando que você falou que é das músicas, vamos falar das músicas que os seus mais gostaram aí desse álbum. Nossos ouvintes, indicar para nossos ouvintes a procurar ir direto nelas. Pois é, eu já entreguei aqui duas que eu gostei, agora eu vou fechar aí. São quatro músicas que eu destaco. Ah, só, professor? Poxa, Guilherme. Porque também, né, vamos por calma. Eu acho que, assim, as duas que eu mais gostei foram as duas primeiras, Out of the Glory e Fear of the Fallen, que juntas ali fazem um dueto, assim, muito bacana. e gostei bastante dessas duas. E as duas são muito parecidas, no bom sentido, né? Gostei de Cyanide, que está ali no meio do disco, que é curtinha. Acho que é a faixa mais curta, tirando Orbit, que é uma vinheta de um minuto. E gostei muito de Skyfall também. Skyfall é o fecho de ouro para o disco, né? Essa coisa épica mesmo, enorme, e que é o tipo de música gigantesca que não parece que é gigantesca. Eu, pelo menos, não me dei conta. Quando eu fui ver, eu falei, caramba, 12 minutos? Não parecia isso tudo. Então, essas quatro músicas foram as músicas que eu mais curti. Desse ramalhete de músicas do Halloween. Seria uma surpresa, assim, se o professor Celso não gostasse de Skyfall, né? Porque é uma música tema dos filmes que ele gosta de ficção científica, né? 12 minutos de uma história de um alienígena que é na Terra para uma perseguição espacial. É a tua cara, Celso. Mas eu me surpreendi, porque eu lembro que quando esse single saiu, a gente comentou que a versão edit tinha 7, o Celso fazia uma cara, ai, meu Deus do céu, imagina quando chegar a 12. É, rapaz, eu me lembrei disso, porque, enfim, preconceito bobo, né? Aí quando eu ouvi a versão de 12, eu já, enfim, caiu bem melhor. Mas sabe o que eu acho que me afetou mais nessa música? Aquele clipe, cara. Eu ouço a música e fico lembrando daquele clipe. Aquele clipe não desceu legal? Aquele clipe é esquisito, não é não? É, né? O clipe... Aquele clipe, não sei, hein? O clipe joga contra e joga a favor, né? Mas tudo bem. Eu acho curioso aqui que... Curioso, uma hora de dizer também, né? Porque tanto a primeira música, Out for the Glory, quanto a última, que é Skyfall, são músicas que têm esse sotaque épico, né, cara? Então é o começo e o arremate do disco. As duas estão no meu hall aqui de preferido. Mas a que eu mais gostei mesmo, de verdade, é uma lá escondidinha na meiuca, chamada Down in the Dumps, que é a música do Michael Eicato, que é uma das... Acho que é a única que ele fez sozinho, também tem lá seus seis minutos. Se eu não me engano, tem uma orquestrazinha de violino ali no meio, se não for uma coisa sintetizada, uma coisa de teclados, enfim. E o Kiske também ali tem uma performance bastante arrojada. E também ele tem uma coisa nessa música que tem no disco todo aqui a colar assim, que é essa fusão do metal melódico com hard rock em alguns momentos, que eu acho que é bem a cara do Halloween Kiske com a cara do Halloween Andi Delos, isso tudo meio misturado ali. Então, essa Down in the Dumps também, pra mim, é bastante representativa. Eu também gostei de Robert King, é outra do Eicato, agora que eu tô vendo aqui, achei que ele só tinha feito aquela, ele fez essa também. Por causa do riff, e por causa do solo dessa música. São duas músicas bem interessantes. Agora, eu não achei nenhuma delas aqui, abaixo da média. Tem essa... Se a gente quiser buscar alguma coisa pra descer a chibata, tem essa Orbit aqui, né? Que é uma introduçãozinha, mas, pô, se ele, em vez de botar essa vinhetinha que colocasse mais um minuto Skyfall, tinha reclamado do mesmo jeito. Então, deixa ele entrar ali, vai ver que os caras preferem 12, que o número pare é mais legal. Enfim, não compromete em nada, não. São só quatro descargas aqui que eu faço num disco que eu volto a falar. Chama mais atenção pelo conjunto da obra do que por música solitariamente falando. É, o antigo... Deixa eu ligar o Bragato pra falar da junção com o Hard Rock, porque a música que eu mais gostei desse álbum aqui, ela tem todo o pé no Hard Rock, que é Mass Pollution. Ela lembra um pouco do Judas Priest naquela fase mais Hard Rock. Se ela tivesse, inclusive, naquele filme Rockstar, seria o tema daquela banda Steel Dragon, seria isso. Porque a voz dele lembra muito o Rob Halford, aquele vocal mexer de drive, mais rasgado. Eu adorei essa música. Gostei também muito da Skaffal, que todo mundo gostou aqui, parece que foi uma unanimidade mesmo, que poderia ser aquele musical que eu falei que o Celso adoraria assistir. Gostei de Angels, por causa da mudança de ritmo, de tempo e tal, tudo amparado pelos ótimos vocais, que faz jus aos três vocalistas também. Gostei muito também da faixa de abertura, né? Out for the Glory, que tem uma pegada clássica, Heavy Metal, que é aquela pegada que não marcou só o Halloween, né? Ela lembrou muito na hora que começou a cantar, lembrou muito o Bruce Dixon. Eu sei que fazer essa comparação com o Iron Maid é uma coisa que já está batida, mas não tem como. Diga se eu for o cara que trouxe isso. É o cara que é o precursor desse estilo meio operístico de cantar. Então lembra muito, né? Embora tenha seu distanciamento preservado. Essas quatro... Uma banda também não existiria sem a outra, né? O Halloween é descendente direto do Iron Maid. Exatamente. Não tem como evitar isso. Então é isso, meus amigos. Essas foram as suas... Antes de a gente começar a continuar aqui com o papo, esqueci de pedir para a galera que está aqui nos assistindo. Curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal também. Não sei se esquecer desse negócio, mas agora que a gente está... Curta pra nada, né, galera? É, certamente. Agora que a gente está começando a ganhar alguns inscritos, né? Toda vez eu esqueço de pedir. Não fiquei metido, não. E se inscreve aí, pô. Me dá o like no vídeo aí se puder seja mesmo para ajudar o nosso trabalho aqui também que é muito importante aqui para a gente. Pode dar o like também, pô. Pode deixar. Deixa o like também, meus amigos. Comentários também que vocês acharam disso. Podem colocar aqui que a gente vai depois dar o seu devido valor. Amigos, vamos então para a fase final para as notas desse álbum. Todo mundo com curiosidade aqui. Qual seria a nota desse Halloween em seu homônimo trabalho dessa banda que hoje temos sete integrantes com os nossos treinos. Dream Team, que você diz o céu. Nota para o Halloween, céu. Eu ia começar com o senhor. Eu vou lá, né? Halloween ou disco. Halloween ou disco. Darei uma nota oito. E a nota? Direta e reta. Justa. Boa. Passa direto e ainda ganha uma estrelinha assim do professor por aí embaixo. E é isso. O disco nota oito. Não precisa nem falar muito, professor. Nem, pô. Para um fã. Para um fã não. Para um ouvinte que não é fã, eu acho que um oito é um reconhecimento danado assim de um disco que é de um estilo que segue um estilo único, né? Ao longo do disco todas as composições vão muito para esse lado do power metal. Nem poderia ser diferente essa coisa épica. operística enorme, né? Um som enorme. Eu não me enjoei ouvindo o disco. Achei o disco bacana. Nota oito. Mérito aí a boa produção e as boas músicas. Nota oito do professor. É, a minha avaliação vai mais por aquilo que eles não fizeram do que por aquilo que eles fizeram. Eu explico. Lá vem, hein? porque eu estava bastante preocupado que eles fossem fazer uma lambança aqui, sabe? Fazer aquela coisa overproductive, production, né? Como o Axl Rose fez em Chinese Democracy. Sempre dou esse exemplo. Eu achei que eles fossem exagerar. Eu achei que isso fosse ficar uma coisa intragável de tanto exagero. Eu achei que talvez viesse um álbum duplo com 60 músicas de 55 minutos cada uma, sabe? Aquela coisa gigantesca a ponto de ficar enfadão e de ficar intragável mas não. Eles fizeram tudo direitinho e eu achei que os produtores trabalharam muito bem e achei interessante eles foram separados em discos diferentes do Halloween. Parece que colocaram esses caras para dar aquela aquela parada, né? Aquela domada na galera lá aquele controle. Eu acho até o professor Cel falou que o disco foi gravado lá no estúdio Tenerife mas deve ter coisas gravadas em Hamburgo também que esses produtores aqui eles são todos lá do norte da Alemanha enfim mas eu sei que o Andy Deres aparece aí com aquele bronzeamento artificial dele aí todo mundo fala poxa, ele pegou só em Tenerife o Andy Deres diferentemente dos alemães branqueados ele faz o tipo galã, né? O vocalista de hard rock, né? Galanzão conquistador aquela coisa, né? Que contribui até para aquela coisa do cafona aquela coisa do cafona que eu falei do início ele já deve ter lá acredito que os seus 60 anos mas enfim mas aí então a minha nota é nota 8 justamente porque eles conseguiram arredondar essa esse cabedal de coisas que poderia dar tudo errado eles conseguiram fazer dar tudo certo conseguiram reverter isso aí no vento a favor e fazer um bom disco do Halloween não é um discasso não é disco melhor de todos os temas melhor do ano essas palhaçadas todas é um belo disco mas ele está na sua lista de melhores discos do ano o senhor não vai negar isso vou negar vou negar não entrou na lista não pode ser pode ser que entre mas assim pode ser que entre a minha lista tem 3 discos até agora tem um querendo entrar e tem esse agora tá pra lista tem certeza professor pode ser que vá o problema é que na lista vamos fazer uma lista acredito que seja de 21 discos de 2021 alguma coisa em torno disso mas eu tenho cotas de heavy metal não pode entrar muita banda de metal então complica é isso meus amigos eu vou ficar no 8,5 um pouquinho acima de vocês tá bom meio pontinho pra atrapalhar a nossa matemática o comentário do senhor é meio ponto melhor que o nosso é isso meio ponto melhor que vocês minha avaliação é meio ponto melhor que a de vocês é isso é isso é um ótimo retorno o Kiper faz uma média de 8,2 então a média final aí pro nosso querido Halloween esse 16º álbum de estúdio da banda então tá bem avaliado né bota justa né boa nota o nosso ranking é isso então meus amigos 8,2 para o Halloween pra vocês terem gostado dessa nossa resenha desse álbum não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like aí no vídeo compartilhar comentar e estar aqui nosso próximo nosso próximo embate na próxima resenha estaremos aqui de novo saindo disco novo estaremos aqui acompanha a gente também lá no Spotify temos nossos programas lá beleza meus amigos é isso e as lives hein lives às sextas-feiras 8 horas lives sensacionais é isso abraço meus amigos até a próxima hein abraço a tua galera e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto